E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF, sou o Thiago Franklin, jornalista botafoguense, o responsável por este canal, onde você encontra diariamente 3 conteúdos do Botafogo aqui no YouTube. Este daqui é o nosso terceiro e a princípio o último do dia. Nós já tivemos hoje o Giro de Notícias às 3 da manhã, falando sobre a possível virada de mesa no Campeonato Brasileiro, porém a resposta da juíza saiu agora. Vamos ter ou não virada de mesa? Se vocês olharam o título, sabem que não teremos virada de mesa. O Vasco da Gama está rebaixado e não vai alterar nada a respeito da Série B do Campeonato Nacional. O segundo tema foi falando dos centroavantes cascudos que o Botafogo era uma informação que eu trouxe aqui no canal do TF esses dias. Hoje alguns nomes foram revelados. Neste vídeo agora eu vou falar sobre a possível escalação do Botafogo para a partida de amanhã contra o Fluminense no Maracanã, partida que eu estarei lá fazendo a cobertura em loco, live, pós-jogo aqui no canal do TF às 18 horas no Maracanã. E primeiramente eu quero agradecer aos meus amigos Marco Eduardo Neves e Gustavo Rothstein. Aqui ó, mandaram um livro contando a história do louco Abreu, história maravilhosa do título carioca de 2010, toda a passagem do louco aqui no Botafogo, ficou bem bacana. Vou amanhã na viagem de Barra do Piraí para o Rio, com certeza vou ler esse livro aqui em um ou dois dias no máximo. Então aqui, recomendo, é do Museu da Pelada, vocês vão poder encontrar esse livro no Museu da Pelada, porque olha, obra-prima, obra-prima contando a história aqui do homem dos currones. Nesse vídeo eu vou abrir com a Débora Rocha falando da semana do futebol feminino. Esse vídeo seria amanhã, sempre é no sábado pela manhã, porém como teremos o pré-jogo de Botafogo e Fluminense, antecipei esse vídeo para agora e parabéns para a Débora, passou de fase lá no programa da Band, no jogo aberto, agora a Débora vai precisar da torcida de vocês, a galera não votou com força, na próxima fase espero que todo mundo vote para a Débora conquistar um ponto através do voto da votação popular. Tem gente que usou uma coisa estranha, mas a Débora ganhou, importante que Denilson Show votou na Débora, gente, é amigo, Denilson Show votou na Débora, Renata Fan votou na Débora, então assim, a nossa querida companheira aqui do canal do TF passou de fase e ela vai falar um pouquinho sobre a semana do futebol feminino, parabéns Débora e olha, arrebenta aí, você representou o canal do TF, vai lá. Fala galera do canal do TF, tudo bem com vocês? Hoje, antes de falar da semana das gloriosas, preparação aí para o brasileiro que está para começar neste final de semana, eu quero agradecer demais a todo mundo que participou votando no concurso microfone aberto do programa Jogo Aberto. Bom, o Botafogo feminino estreia o Brasileirão A1 neste final de semana, no domingo, dia 18, às 3 horas da tarde, recebe o Bahia no estádio Newton Santos. O Bahia que também foi um dos times que se classificou para A1 na última temporada, inclusive estava invicto até ser eliminado para o Botafogo nas semifinais. É um time bem forte, apesar de ter perdido aí muitas jogadoras, como a sua artilheira Gadu, que não só foi artilheira do Bahia, mas artilheira do Brasileirão A2 na última temporada, mas ela foi para o Real Brasília, time que também garantiu acesso na A1, então a gente também vai encontrá-la aí neste campeonato. E apesar de ter perdido muita gente, também fez algumas contratações de peso, como a Fabi Ramos, a Moretti, a Ariana Lomas. Mas para falar mais especificamente de Bahia, e vocês saberem o que a gente pode esperar desse adversário, e todos os outros que estão por vir, lá no Instagram do que é impedimento, o arroba é esse aqui. Eu sempre vou trazer as correspondentes dos times adversários, para a gente fazer ali um pré-jogo, numa live bem bacana, amanhã, neste sábado, eu vou estar com a Verônica por lá, para a gente conversar aí, tanto para o torcedor do Bahia conhecer o time do Botafogo, quanto para a gente conhecer as mulheres de aço. Então fiquem de olho que a live rola amanhã, 17 de abril, às 7 horas, lá no Instagram do que é impedimento. Do lado do Botafogo, o técnico Glaucio vai poder contar com praticamente todo o time titular, como eu já comentei por aqui, a Adriele, ela já vem treinando, estava aí com uma lesão, estava no departamento médico, mas pelo fato do Brasileirão ter sido adiado, ela conseguiu se recuperar a tempo, então já está à disposição do técnico Glaucio. Por um outro lado, a PP, que a gente acreditava que já estaria de volta aí para esse início da 1, pelo menos num banco, ainda não está disponível, ainda está no departamento médico, ali naquela fase de transição, mas com certeza vai ter sua recuperação mais rápida do que a Camila, por exemplo, que a gente comentou aqui que a lesão dela foi bem séria e vai ficar aí a expectativa de meses fora de cão. Acho que as Gloriosas têm tudo para ganhar essa partida, tudo para começar, e o Brasileirão com o pé direito. Os jogos da 1 vão ser transmitidos tanto pela Band, quanto pela Globo, através do Sport TV, mas eu acredito que especificamente esses jogos de Botafogo e Bahia, a gente vai conseguir assistir ou pela CBF TV, ou pela plataforma Maicujo. Então é isso, galera. Espero vocês na live amanhã com a Verônica, onde eu vou trazer a provável escalação, como eu acredito que o Botafogo vai jogar. E lá no Instagram do Queimpedimento também. Fiquem de olho que no domingo, o pós-jogo, assim que acabar a partida das Gloriosas, também sai por lá. Valeu, galera. Valeu, TF. Um beijo. Vamos lá. Botafogo e Fluminense amanhã, jogo às 16 horas no estádio do Maracanã. Pré-jogo, vou falar todos os detalhes da partida, mas nesse nosso vídeo de agora, o GloboSport.com trouxe há pouco que o técnico alvinegro, o Marcelo Chamusca, parece que as pressões surtiram efeito. Barrou o Rafael Carioca, PV vai voltar a ser titular friso, devido àquele problema que ele tomou, a pancada na cabeça, que ele até teve que sair ali do estádio, diretamente para o hospital, saiu de ambulância. Ele está fora do jogo. Rickson será ali o jogador no meio-campo alvinegro e Ronald barrou o Felipe Ferreira. Não sei se tem alguma coisa a ver com o que aconteceu fora do campo, não sei o que houve, mas o técnico Chamusca barrou dois jogadores que o torcedor estava criticando muito. Não sei se teve uma conversa interna com o Eduardo Freeland, não sei, não sei sinceramente. Mas os dois atletas que sofreram muitas pressões do torcedor, que tiveram seus nomes ali envolvidos em polêmicas, eles foram barrados. O provável Botafogo para enfrentar o Fluminense, segundo o GloboSport.com, será Douglas Borges, Jonathan, Canu, Gilvan e PV, Luiz Otávio e esse segue, esse é difícil, né? Rickson e Ricardinho, Ronald, Matheus Nascimento e Marco Antônio. Rafael Navarro segue fora do jogo porque sofreu uma lesão contra o Voltaço, ele não está à disposição do técnico Marcelo Chamusca, Matheus Nascimento segue como centro-avante do alvinegro. Só não gostei do posicionamento do Ricardinho, vai jogar novamente ali como camisa 10 e não está funcionando. Ricardinho vai funcionar mesmo quando ele atuar numa linha atrás, quando ele atuar um passo atrás, jogando mais ou menos como um volante, talvez um 4-4-2, no 4-1-4-1. Não gosto dessa formação com o Ricardinho jogando um pouco mais à frente. Mas eu vou dar a minha opinião a respeito dessa maneira de jogar do Botafogo amanhã dentro do nosso Giro de Notícias, às três da manhã com o Giro de Notícias, com pré-jogo de Botafogo e Vasco da Gama, Fluminense. Eu falava de Vasco da Gama, então confundi aqui as catracas. Segundo o site Sport News Mundo, a Justiça do Rio extingui a ação que pedia anulação de Vasco Internacional por supressão de instância e rebaixamento do Campeonato Brasileiro. É mantido. Informação que eu trouxe hoje dentro do Giro de Notícias, que existia a possibilidade do Campeonato Brasileiro ali ter uma virada de mesa, mas isso não rolará. O Vasco da Gama teve ali através dos seus torcedores uma ação na Justiça. Se você quer saber o que houve, veja aqui no Giro de Notícias, ela passa aqui em cima da minha careca, você vai poder assistir. Então, com isso, o rebaixamento ficará da maneira que está. Botafogo, Vasco, Goiás e Coritiba vão atuar na Série B do Campeonato Brasileiro e o Fortaleza não terá mais nenhum risco de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Nacional. Foi rápido, hein? A juíza substituta, né? O nome da juíza aqui, a substituta, a digníssima... Cadê o nome dela aqui, gente? A Flávia Justus, em exercício na 38ª Vária Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ela falou ali, não validou o pedido do torcedor do Vasco. Então é isso, meus amigos. Então é isso, minhas amigas. 3 da manhã eu estarei de volta com mais um vídeo aqui no canal Giro de Notícias. Esta manhã nós não teremos almoço com TF. Por causa da distância do almoço com TF para o jogo, nós iremos direto para a live pós-jogo no Maracanã às 18 horas. Então é isso, fiquem com Deus. Um salve para todos. Curtam aí tua sexta-feira dentro de casa com muito álcool em gel, máscara e juízo. Tchau, tchau e fui!